O leão sempre foi o mais venerado dos grandes felinos. É chamado de rei da selva por causa de seu porte imponente, majestoso e do rugido feroz, que chega a dar medo. Além de possuir uma grande juba. Apesar de serem conhecidos popularmente como reis da selva, na verdade a maioria dos leões vive nas savanas ou em áreas com vegetação rasteira. Mas de qualquer forma, este animal impressionante tem uma grande capacidade para dominar o grupo. E além disso é o maior predador da cadeia alimentar. Entretanto, o leão não deve se orgulhar de sua autonomia. O búfalo africano é um dos animais da qual os leões costumam se alimentar. Porém, não é nada fácil abater um desses. Mesmo em bando, o risco de ser golpeado pelos seus chifres é iminente. Neste vídeo você verá 5 vezes em que o leão foi humilhado pela sua presa, o búfalo africano. Vamos começar com dois leões machos tentando abater um búfalo. Bom, com essa foto podemos ter uma noção do que aconteceu. O búfalo chega a ser mais pesado do que um touro. É raro um único leão caçar um bovídeo desses. Geralmente é em bando. Mas, neste vídeo, dois machos se aventuram a atacar um. Parece justo, afinal, dois leões dão conta de abatê-lo, certo? Não exatamente. Um deles foi atingido pelos seus chifres e se deu muito mal. O outro continuou segurando o búfalo, até que o bovídeo golpeou e furou o pneu de um dos carros. E no barulho o leão se assusta e o solta. Ponto para o búfalo. Leoa gira no ar. Pois é, até em bando, abater um búfalo não é tarefa fácil. A menos que ele seja derrubado. Mas, até no chão, ele tem força para levantar. Bom, no vídeo, vemos um bando enorme de leões trabalhando unidos para garantir a refeição da tarde. Sendo que um leão desatento olhou para o lado e, quando voltou a atenção na presa, foi golpeado por ela. E, ainda por cima, ela consegue fugir. Outra leoa gira no ar. Uma curiosidade marcante dos búfalos africanos é o seu apoio mútuo. Ou seja, quando um está em perigo, todo o rebanho volta para ajudar. E, nisto, essa leoa pagou o preço por tentar atacar um búfalo sozinha. Enquanto ela mordia o búfalo por trás, veio outro exemplar furioso e o arremessa para o alto. Fazendo ela executar um giro e meio no ar. E, ainda, outra chifrada de brinde. Mais uma leoa gira no ar. O búfalo, dessa vez, atacou por conta própria dois filhotes de leões. Nas imagens, um deles captura um lagarto monitor. E, em seguida, se afasta do bando. De repente, o búfalo surge e avança contra os felinos, o atingindo com força. Imagens incríveis revelam o momento em que um jovem leão se viu empalado nos chifres de um búfalo durante uma batalha épica na reserva Mala Mala, na África do Sul. O jovem azarado foi pego no chifre do bovídeo quando saltou sobre um animal, que pastava em grama alta. Este é o búfalo africano. Deixe seu like no vídeo. Obrigado por assistir.